E lá da fronteira mais movimentada do país, a gente vai para a região norte, Pedro Marconi já está aqui com a gente também, porque a Polícia Civil divulgou hoje as imagens do Circuito de Segurança da Universidade Estadual de Londrina. Elas mostram suspeitos do roubo de R$ 260 mil em equipamentos eletrônicos que aconteceu na última sexta-feira. Pedro, boa noite para você. Conta para a gente, alguém já foi preso? Por enquanto não, Camila. Uma boa noite para você, para todos que nos acompanham. E justamente por não saber quem são esses bandidos e muito menos a localização, a Polícia Civil de Londrina divulgou hoje câmeras de segurança que mostram parte da ação desses bandidos. As imagens flagraram dois criminosos no momento em que eles chegam na reitoria da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Esse roubo, por uma ação violenta, aconteceu no final da tarde da última sexta-feira. Servidores já prestaram depoimento, pelo menos parte deles, e eles relataram que três bandidos armados escondendo o rosto renderam os funcionários e, em seguida, os trancaram em uma sala. Os investigadores suspeitam que esses criminosos tinham algum tipo de informação privilegiada, já que no momento em que eles chegam na reitoria, já exigem materiais específicos. São produtos que a UEL recebeu no final do ano passado de doação da Receita Federal. Além disso, esses criminosos escolheram os equipamentos que eles queriam, e todos, em sua maioria, da mesma marca, celulares, notebooks e também outros tipos de produtos eletrônicos. A Polícia Civil espera que, com a divulgação das imagens, cheguem denúncias anônimas que levem, então, a polícia a ter esses criminosos que, reforço, por enquanto, seguem à solta. Camila. Obrigada, Pedro. E, reforçando, então, quem quiser, tiver informações e puder fazer essa denúncia, o número é o 181, de forma anônima, e, claro, você também sempre pode telefonar no 190. E, reforçando, então, o número é o 181, de forma anônima, e, claro, você também pode telefonar no 180.